Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como configurar um redirecionamento 301 na hospedagem da Y-Korn. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para tapar os nossos tutoriais. Então, para fazer uma configuração de redirecionamento 301 na hospedagem é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos acessar a página, a pasta do domínio que nós desejamos configurar o redirecionamento. Caso você deseja configurar esse redirecionamento num domínio adicional ou um subdomínio, basta acessar a pasta com o nome desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso eu quero fazer a configuração para o meu domínio principal. Então, para isso eu vou ter que acessar a pasta com o nome de public__html. E para configurar esse redirecionamento, nós vamos colar um código, inserir um código e configurar no arquivo .htaxis. E para a gente poder editar esse arquivo, nós vamos ter que vir aqui no lado direito superior, no botão escrito configurações. Em seguida, nós vamos vir na opção mostrar arquivos ocultos .files e vamos marcar para selecionar. E por fim, basta clicar em save. Feito isso, ele vai mostrar diversos arquivos com começo de ponto que estavam ocultos, porém, aqui no meu caso não apareceu o arquivo .htaxis. Caso do seu lado apareça, basta você editar esse arquivo, porém, aqui no meu não tem criado esse arquivo ainda. Então, o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui no lado esquerdo superior, em mais arquivo, clicar nele e agora eu vou inserir o nome de .htaxis, o nome do novo arquivo para a gente criar esse arquivo. Em seguida, clicar no botão create new file. Prontinho! Feito isso, agora ele já gerou o arquivo com o nome de .htaxis e a gente vai editar esse arquivo. Para isso, basta adicionar, clicar com o botão direito e clicar aqui no botão chamado edit. Em seguida, vamos clicar em edit novamente e agora ele abriu a página de edição do arquivo .htaxis. E agora a gente vai ter que colocar um código aqui dentro. E para facilitar, eu já deixei esse código numa postagem do blog do host2b.net. Então, basta acessar essa postagem pelo link que está aí na descrição. E após acessar essa postagem, basta você vir no código que está aqui no meio do post, dar um ctrl-c para copiar, vir no editor do .htaxis e dar um ctrl-v para colar. Após fazer isso, esse código já foi inserido corretamente e na terceira linha, ele vai ter a opção de novodomínio.com.br. E é aqui que você vai colocar o domínio ou a URL de destino. No caso, eu quero que ao acessar o meu domínio, que é o host2b.space, ele caia no meu canal do YouTube. Então, o que eu vou fazer é simplesmente remover a URL e estar editando o link do site. Então, é www.youtube.com.br. Do seu lado, você vai colocar a URL. Então, basta substituir onde está escrito novo-domínio.com.br pela URL e pelo domínio que você deseja redirecionar. Então, após fazer isso, basta clicar no botão salvar alterações. E prontinho. Feito isso, agora o seu redirecionamento 301 já está configurado corretamente na sua hospedagem. Aqui no meu domínio, eu abri ele antes de configurar o redirecionamento. Então, o host2b.space está abrindo o meu site corretamente. Porém, se eu recarregar a página agora, ele vai fazer o redirecionamento 301 para o meu canal do YouTube, conforme eu configurei no meu ht-axis. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como configurar um redirecionamento 301 na sua hospedagem. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma transição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!